A gente vai para Brasília atualizar a situação aí da rede social X. Os cinco ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram por manter a decisão de Alexandre de Moraes que suspendeu o funcionamento do antigo Twitter no Brasil na última sexta-feira. A suspensão vale até que todas as ordens judiciais dadas pelo ministro sejam cumpridas. São elas, o pagamento das multas que somadas chegam a 18 milhões de reais, a indicação em juízo de uma pessoa físico-jurídica como representante da rede social no Brasil. A sessão virtual extraordinária começou à meia-noite desta segunda-feira e duraria 24 horas, terminou por volta aí do fim do dia desta segunda, já que os ministros se anteciparam e trouxeram o seu voto. E teve o ministro Luiz Fux, que também fez ressalvas durante o julgamento. Confira na reportagem de Ana Paula Ramos. Em julgamento que analisou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X antigo Twitter no Brasil, o ministro Luiz Fux foi o único dos cinco integrantes da primeira turma a apresentar ressalvas. Fux pediu a revisão da multa a todos os cidadãos que utilizarem VPN ou outros mecanismos para acessar a plataforma, sem o devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes determinou na última sexta-feira a aplicação de multa diária de R$ 50 mil para as pessoas que utilizarem VPN para conseguir acessar a rede social X. VPN é uma sigla em inglês que quer dizer Rede Privada Virtual e permite ao usuário navegar em páginas da internet sem que o provedor de acesso consiga rastrear a conexão. Em seu voto, Luiz Fux ponderou que a decisão de Moraes não deve atingir pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas que não tenham participado do processo, sem direito de defesa e do contraditório. O ministro defendeu que deve ser penalizado apenas quem utilizar a plataforma para fraudar a suspensão, com manifestações vedadas pela Constituição, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrução de investigações criminais ou de incitação a crimes em geral. A suspensão do X foi mantida por unanimidade após julgamento na primeira turma, com cinco votos favoráveis. Além de Moraes e de Fux, votaram os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A decisão do bloqueio vale até que todas as ordens judiciais de Moraes sejam cumpridas pela rede social X, inclusive a indicação de um representante legal no Brasil e o pagamento de multas, que já somam mais de R$ 18 milhões. Com informações de Renato Alves, para a FM O Tempo, Ana Paula Ramos.